Ali é a região da nuvem. Então nós estamos além da nuvem, além do karma. Que a gente entenda esse mistério, como que nós podemos existir nessa presença que está além dessa condição kármica. Mas é muito importante para nós, quando estamos no mundo, que a gente consiga se manifestar dentro dessas regiões. Se a gente olhar que o mar seja feliz, não vai jogar tanto lixo. Que os rios sejam felizes, que o ar seja feliz, que as coisas todas sejam felizes, nós vamos nos alegrar desse modo, que os golfinhos sejam felizes, que os peixes sejam felizes, as florestas sejam felizes. Então a gente vai olhando desse modo. A gente não vai olhar a floresta pensando que ela cortada vai girar tanto por metro cúbico. Não é isso. Estamos olhando de outro modo. Mas ao mesmo tempo é importante, eu acredito, uma racionalidade para não ficar aquela coisa mágica demais. Tipo, a água feliz, isso feliz. Eu acho que a questão da causa e o efeito, ela funciona de um... Você... A água feliz, mas espera aí. Se eu fizer isso, ela vai... Eu vou me dar mal. Você concorda com isso? Desculpa. Eu concordo. Esse ponto é importante. Só que quando a gente monta a paisagem, depois vem a mente. Quando a mente olha, ela vê dificuldades. Mas nós temos uma direção de raciocínio. Essa direção do raciocínio termina produzindo uma criatividade e nós vamos nos movimentando de tal modo que as coisas se movimentam melhor mesmo. Por exemplo, nós chegamos em Curitiba. Eu estava um dia comentando assim. Curitiba tem um volume de pessoas que pensam sobre a cidade e constantemente pensam sobre como fazer melhor. Então, isso é um pouco o resultado disso. Eu ando em outras cidades e eu vejo que faltam pessoas, elas talvez não têm nem a inteligência de pensar sobre como fazer melhor. É assim. E aí, todo mundo vai sofrer o fato de que não tem essa inteligência, essa capacidade de ação nesse sentido. Então, aqui, por exemplo, não só o investimento econômico dentro da cidade de Curitiba, mas tem o investimento de mente. E antes do investimento de mente, tem uma paisagem. As pessoas pensaram que Curitiba pode ser um bom lugar. E nós vamos trabalhar. Então, primeiro no plano sutil. Aí, depois, nós vamos encontrando as soluções e vamos indo. Não quer dizer que Curitiba seja perfeita. Não é. Nós temos muitos problemas. Mas vocês podem olhar a diferença com outras cidades, onde vai faltar essa inteligência e, num sentido mais sutil, vai faltar a paisagem, vai faltar a disposição e até mesmo a autoimagem de que aqui pode ser um bom lugar. É. Até juntando essa colocação do Vadeco com a sua, me dá a impressão é que, na medida que eu construí o objetivo Ser Feliz, ele me abre um gráfico prático do tipo, olha, preciso de uma casa, harmonia familiar. Ou seja, é legal porque esse é o objetivo máximo mesmo. Se o objetivo máximo da pessoa é algo menor, tipo um carro bacana, talvez ele nem atinja isso, porque, né, é como você correr uma corrida pensando num metro. Você tem que pensar em cem metros, né? Quando a gente gera isso, a gente pode depois gerar etapas, né? A gente vai cumprindo, mas a gente ganha uma direção. Eu acredito que hoje nós estamos um pouco sem direção. Tem outros sociólogos, outros pensadores, filósofos, eles estão se dando conta que nós estamos caminhando por uma separação uns dos outros. Nós estamos muito isolados. Eventualmente, para conversar, a gente precisa de um programa como esse, né? É. Nós estamos muito ocupados, né? A gente fica ocupado unilateralmente, assim, né? Aí nós precisamos desse espaço. Esse espaço que a gente exerce é uma humanidade. A gente fica feliz, assim, né? Uma coisa assim. É, e eu acho que a habilidade está em construir esses espaços. É, com certeza. Porque eu sinto, assim, que o sofrimento, às vezes, vem pelas pessoas imaginarem que é tudo dado ou automático, né? Eu brinco que um exercício bacana é você ir morar sozinho porque você descobre que o papel higiênico não nasce na parede, né? Foi teu pai e tua mãe que compraram e colocaram ali, né? Na hora que você vai... Então, você passa a ver que nem tudo é automático e individualmente você contribui e altera muito as coisas. Com certeza. Eu tenho uma pergunta em relação a sonho. Desculpa interromper. Algumas pessoas têm sonhos... Deixa eu me incomodar aqui porque essa pergunta é essa. Algumas pessoas têm sonhos recorrentes. Sei lá, por exemplo, pesadelo. A pessoa tem... E como você... Conte os seus pesadelos. Conte. Eu tenho vários. Melhor não conheço. É claro, né? Os pesadelos, eles são imagens que brotam dessas regiões onde nós andamos. Onde essa mente toma por referencial dessas paisagens onde nós andamos. É assim. No budismo, às vezes, tem umas observações bem complicadas. O tipo, se a pessoa tem uma certa idade, os sonhos representam os lugares para onde ela vai. E se a pessoa é muito jovem, esses sonhos representam as regiões de onde ela veio. eu estou jovem, eu estou... Depende do seu sonho. Vamos pensar isso. Vamos responder. Mas os sonhos, eles têm esse conteúdo. Mas a gente podia pensar, eles não têm muita importância. Tem mestres que dizem que não tem importância nenhuma. Outros mestres dizem que isso tem uma importância no sentido de localizar a região kármica por onde nós estamos andando. eu prefiro essa visão. Ainda que eu entenda que o sonho, enfim, não tem importância nenhuma. A não ser essa mesmo. Não é assim, um sonho, ele é premonitório, ele vai te conduzir numa certa direção. Os sonhos podem até ser premonitórios, mas nós temos a capacidade de alterar isso. Pode alterar o desígnio negativo. A gente pode alterar a disposição negativa das coisas. simplesmente por uma disposição positiva que a gente exerça. A meditação vai ajudar, né, Lama? A meditação é um exercício que nos ajuda progressivamente a compreender essa região onde nós verdadeiramente habitamos. Ela abre o software do Matrix. Via meditação. Até na questão da meditação muita gente tem problemas físicos que inibem um pouco a capacidade. Por exemplo, alguém que tem um problema com zumbido e a hora que entra num silêncio tem aquele grau de irritabilidade. Tem técnicas para evitar isso? Eu até sugeriria uma musiquinha de fundo, né? Se a pessoa tem problema de corpo e não consegue sentar ela pode sentar numa cadeira. Se não puder ela pode deitar também. Aí é mais difícil um pouco porque a pessoa vai tender a dormir. Mas vamos supor aí a pessoa dorme depois acorda a gente é capaz de ficar acordado. A gente pode ter insônia não pode? A gente pode ficar deitado fazendo esse treinamento da mente. É possível. Uma questão também a gente já está se encaminhando para o final do programa é muito importante dentro do seu trabalho a questão da paz da estabeleção da cultura de paz. Inclusive o senhor tem o título de cidadão no horário justamente por esse trabalho. No Paraná. No Paraná. Como é que é como é que a gente pode estabelecer essa cultura? Esse é um ponto bem interessante assim porque às vezes os agentes da cultura de paz digladiam entre si. Em nome da paz a gente pode conceder criar muitas atrocidades. Quase todas as guerras não são em nome da guerra é uma coisa espantosa isso. Os americanos estão atacando em várias partes do mundo pela paz. É assim. A pessoa ela coloca na frente como se fosse um ideal positivo. Aí os grandes impérios do passado eles invadiam regiões também trazendo a liberação trazendo a liberação de suas crenças sobre outros povos que não estavam com vontade de ser liberados nem de outras crenças. mas enfim há essa dificuldade. Nós estamos num tempo agora de que em cada lugar como Curitiba por exemplo muitas diferentes culturas presentes muitas diferentes religiões todas elas voltadas às suas próprias práticas como se fossem as práticas que vão resolver tudo. E aqui a gente inclui o budismo nisso. Eu gosto da abordagem de sua santidade Dalai Lama quando ele vai dizer que por exemplo a palavra amor é uma palavra que une as pessoas. Então nós podemos unir as pessoas por amor e compaixão mas é mais difícil a gente unir as pessoas pelas doutrinas religiosas. Então nós deveríamos pensar assim cada pessoa dentro da sua própria tradição ela sabe o que é um ser humano melhor. Ela tem uma visão de harmonia. Então nós podemos copiar das várias tradições as várias receitas mas a gente deveria entender que a receita não é o nosso ponto o ponto é justamente a harmonia e a felicidade a paz e a lucidez dentro disso. Então quando nós olhamos com esse olhar a gente vê que as diferentes tradições elas são diferentes veículos para uma lucidez. A gente não deveria tomar o veículo como objetivo deveria olhar o objetivo como objetivo. Então tem vários veículos a gente pode aprender de uns e de outros e seguimos. eu também gosto da imagem de que a humanidade como um todo é um conjunto de seres beneficiados por muitas diferentes tradições que estão ali disponíveis. Mas ninguém é proprietário de alguma dessas tradições. As várias tradições elas estão oferecendo para o conjunto de pessoas e aqueles que por uma vida por metade de uma vida por um tempo escutam de uma tradição depois eles escutam de outra tradição e seguem. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então a gente deveria oferecer a melhor ajuda de um modo não apegado não sectário e não voltado a aprisionar as pessoas dentro de grupos. Então nesse sentido cada grupo pode oferecer o melhor. Não oferecer tudo. Mas ele não compete com os outros. Ele entende de que a multiplicidade dessas abordagens conduz melhor o conjunto das pessoas em uma direção melhor. Na medida que cada religião pudesse compreender isso facilita o diálogo e a união por uma cultura de paz. Eu acredito também que é possível uma tradição religiosa olhar as outras e ver pontos positivos nas outras querer copiar os pontos positivos e também querer ajudar que os outros progridam porque eles fazem coisas que a nossa própria tradição não faz. Por exemplo a tradição budista ela se beneficia da tradição cristã tem muitas escolas cristãs muitos hospitais cristãos isso é maravilhoso isso é alguma coisa muito extraordinária os judeus por exemplo eles têm uma habilidade extraordinária de manter a sua própria casa como um templo isso é uma habilidade maravilhosa eles dão sentido são capazes de manter uma tradição religiosa de 5 mil anos numa condição adversa em diferentes países sob pressão a cultura negra tem uma tradição muito sofisticada a cultura yorubá por exemplo é uma tradição muito sofisticada a noção dos orixás é alguma coisa muito interessante porque eles descrevem como se fosse a nuvem com os vários orixás esses orixás podem nos influenciar eles são como regiões kármicas que nos influenciam então é uma percepção muito sofisticada da vida a gente pode olhar achar que é alguma coisa muito simples mas não é isso é uma coisa muito sofisticada as várias tradições têm visões muito sofisticadas então é importante que a gente entenda isso a própria tradição de umbanda é uma tradição mediúnica é muito interessante é uma tradição brasileira ela surgiu no Rio de Janeiro a gente às vezes confunde um pouco essas tradições todas como a tradição espírita também é muito interessante então é necessário que a gente aproveite de cada uma uma coisa que não é bem aliás é pouco noticiado é pouco lembrado o fato de que quando o Buda atingiu a iluminação alguns dias depois havia dois mercadores que estavam vindo do Afeganistão onde hoje é o Afeganistão e eles receberam uma comunicação mediúnica é uma coisa que no Budismo se fala muito pouco mediunidade de uma pessoa que tinha morrido que era um parente dele que o Buda tinha atingido a iluminação aí eles foram até o Buda receber ensinamentos um desses mercadores virou mais adiante um mestre que levou o Budismo para o Afeganistão assim os primeiros discípulos do Buda não foram cinco companheiros dele na floresta foram esses dois esses dois e a transmissão para eles foi mediúnica não do Buda mas de um parente então nós temos uma conexão com essas múltiplas tradições e complementando disso que o Lama está falando a gente pode perceber em relação a religião a amplitude por exemplo o Budismo tibetano saiu do Tibete hoje está na Índia e está no mundo e pode ser praticado através da meditação em casa por exemplo com certeza então não existe apenas um lugar ou uma localização territorial em relação a religião a natureza humana é a mesma eu acho extraordinário que os tibetanos saíram de uma cultura medieval rapidamente numa geração ou na mesma geração eles estavam dando ensinamentos em Nova York na Europa nos Estados Unidos e elas estavam sendo entendidas e eles estavam se fazendo entender porque a nossa mente é igual eles vão falar sobre a operação da mente e aquilo se torna muito interessante como os japoneses vêm aos Estados Unidos vêm aqui uma cultura muito antiga em uma cultura budista particular e eles são entendidos também aquilo é útil maravilhoso isso eu acho que o senhor ou você está fechando com chave de ouro desse programa que infelizmente está chegando ao fim quero agradecer a você que esteve aí todo esse tempo conosco espero que tenham sido geradas grandes reflexões insights agradeço muito a B ao Radeco em especial ao Lama que abençoou a nossa conversa de hoje fico muito feliz pelo programa de vocês por dar esse espaço que tenha uma longa vida que seja de benefício para muitas pessoas obrigado também obrigado bem tem 500 perguntas reservadas para o próximo programa tudo de bom até mais tchau tchau